Inbox da série Terra Nova, que infelizmente foi cancelada e só tem essa primeira temporada. E aqui é a edição nacional, Terra Nova é a capa. E só foi lançada em DVD no Brasil. Não foi lançada em Blu-ray. Embora aqui nos Estados Unidos tenham saído em Blu-ray. Eu possui extras, bem legais. Fala de em português. Tem dizendo aqui que as cenas estendidas não estão dubladas em um episódio. Ela tem uma luva bem molinha. É tudo igual a capa do DVD. Eu tento aqui ver os quatro discos e ver esse papel aqui da época de 2012. Não sei nem mais do que o disco. É, como DVD, o DVD-C tem a impressão bem ruimzinha. Agora veja o menu aí. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?